E chamar de amor do mar O Loto, o Loto, o Loto Chora E chamar de amor Olha aí, olha aí, olha aí Atratidão O Loto, o Loto, o Loto, a Sambra, as águas de Emanjá E aí? Com as Amazonas, entre seus negros, sofreu o mar Faz elegir, faz elegir E tem as homens negros, negros, que um dia o matavou De África Orixás, sangue, se sapodam, loucagem, salvador O Loto, o Loto, o Loto Com esse aí, que é lixão O Loto O Loto Quando é lá o negro, a luta é a libertação A letária mãe das águas pães Como é que é? Se ela quer fugir Com suas histórias e divindades Vem de Cuba ao Brasil Eu quero ouvir A letária mãe das águas pães O de vela que eu curti Com suas histórias e divindades Vem de Cuba ao Brasil Olha a fã chinchu de ouro E fé, e fé, levada pra Ocum Olha a fã chinchu de ouro E fé, e fé, levada pra Ocum Pro mar, pro mar Nas águas de um rio que surgiu Nas águas de um rio que surgiu Nas águas de um rio que surgiu Olha a fã chinchu de ouro Olha a fã chinchu de ouro Olha a fã chinchu de ouro E o que é que tem? O rei meu braço O que é que nós vamos levar? O doiá O doiá Meu canto maior O doiá Meu canto maior O mar O mar brinco que lá está A felicidade, a beleza de ser você O encanto de ser mulher Ele leva o seu jeito, o parceiro, o seu tempo, o maneiro Meu bem, me quer me levar Com você, fica tudo legal Olha que me leva, que me leva É só te ver É de se bailar com o Holodun É nesse swing que eu vou dançar É de se bailar com o Holodun É nesse swing que eu vou dançar E desce do espaço imenso, maga no oceano Olhar bem fundo, além do saber humano Já chegou Vejo o mundo imerso e aliás Fome, desemprego e ambição A base de tudo tem a coisa do fascismo Faz a violência a tradição Hoje estou na fonte dos desejos Pra fazer valer um bom viver Clama a tolerância, clama a paz e harmonia Para o mundo humano florescer O Holodun é pela vida É pelo amor Mas que beleza Salve, salve, salve Deus, 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 Jesus, o Ludo Pela paz e pela fé nessa bandeira O Holodun é pela vida É pelo amor Mas que beleza Salve, salve Deus, Deus, Jesus, o Ludo Pela paz e pela fé nessa bandeira Eu sei que o amor é a luz pra um novo mundo Vem a ser um pego com prazer Superando o ego E as barreiras diz o mundo Fazendo o Holodun acontecer Eu sei que o amor é a luz pra um novo mundo Vem a ser um pego com prazer Superando o ego E as barreiras diz o mundo Fazendo o Holodun acontecer O Holodun é pela vida Mas que beleza Salve, salve Deus, 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 Jesus Pela paz e pela fé nessa bandeira O meu louco É meu amor Que beleza Salve, salve Deus, 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 Ludo Pela paz e pela fé nessa bandeira Eu sei que o amor é a luz pra um novo mundo Vem a ser um pego com prazer Superando o pego e as vagueiras diz o mundo Fazendo o luto acontecer Eu sei que o amor é a luz pra um novo mundo Vem a ser um pego com prazer Superando o pego e as vagueiras diz o mundo Fazendo o luto acontecer O meu louco É pela vida Mas que beleza Salve, salve Deus, 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 Ludo Pela paz e pela fé nessa bandeira O meu louco É pela vida É pelo amor Que beleza Salve, salve Deus, 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 Ludo Pela paz e pela fé nessa bandeira Eu sei que o amor é a luz pra um novo mundo Superando o pego e as vagueiras diz o mundo Fazendo o luto acontecer Eu sei que o amor Superando o pego e as vagueiras diz o mundo Fazendo o luto acontecer O meu louco Assim eu vou Tentar pra você Eu vou mergulhar no orgasmo tão puro desse teu prazer Seu envolvimento que atrai o momento pra acontecer Eu vou comprimir e extrair o doce desse meu mulher Eu quero estar no teu jeito de ser Se liga na letra da canção Tô desacordado, não sei o que faço Então vamos amar Amar, amar, amar A gente precisa amar Eu te seguirei, eu vou Amar, amar, amar Mais amor, mais amor E com o louco eu vou E não, não brigue, não mate, não morra não Por que? Eu juro, tá no céu, tamo junto E não, não brigue, não mate, não morra não Por que? Mais uma vez, mais uma vez, vocês E não, não brigue, não mate, não morra não Eu vou mergulhar no orgasmo tão puro desse teu prazer Seu envolvimento que atrai o momento pra acontecer Você decida, mulher Eu quero estar no teu jeito de ser Tô desacordado, não sei o que faço Ganta, salvador Amar Eu amarei Eu te seguirei, eu vou Amar, amar Eu tive aí, Leão Mais amor Com o louco eu vou E não, não brigue, não mate, não morra não Por que? E não, não brigue, não mate, não morra não Como é que? A gente fala, fala, fala E não resolve nada não A gente que é idêntica e na terra não Eu não penso sem submissão Temos estabilidade e na terra não E dizem que não podem fazer nada não A gente precisa viver A gente precisa viver O mal tem que morrer O bem tem que reinar aqui E terminar a nossa atmosfera Diz o que é preciso, Lodon 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 Não vê que é preciso A gente fala, fala, fala E não resolve nada não A gente reivindica a carne é nada Eles vêm se sensibilizando Eles estabilizam E dizem que não podem fazer nada não A gente precisa viver O mal tem que morrer O bem tem que andar aqui Mas terminar a dor na atmosfera Diz o que é preciso, Ludo Diz o que é preciso, Ludo Não vem que é preciso Abrindo o coração, Ludo De toda essa gente Para renascer o amor A gente é de ala, fala, fala, fala E não resolve nada não A gente reivindica a carne é nada A gente é de ala, fala, fala, fala E não resolve nada não A gente reivindica a carne é nada Anjo eu não sofro, eu não sofro não Anjo eu não sofro, eu não sofro não E na lagoa do aba e pé É fume de uma fio de uma flor mulher E na lagoa do aba e pé É fume de uma fio de uma flor mulher Ludo vai Vai seguindo o seu caminho Ludo vai Vai seguindo o seu caminho Sensual e verdejante e lubrilho E proliferou a nossa cor E proliferou epidemias Mas a fé sobreviveu a cada dia Sensual e verdejante e lubrilho E proliferou epidemias Mas a fé continuou a cada dia Oi quioio Que oioio Lelelé Que oioio Que oioio Tipo anjo eu não sofro, eu não sofro não Abre galho no meu coração Anjo eu não sofro, eu não sofro não E na lagoa do aba e pé É fume de uma fio de uma flor mulher E na lagoa do aba e pé O pé comigo afimou de uma flor mulher Bolotum vai, Bolotum vai Vai seguir no seu caminho Bolotum vai, Bolotum vai A ideologia é unífica A ideologia é unífica Eu não sou o primeiro, mas sou pioneiro A clareza de um safado forte e verdadeiro Bolotum tá aí, não vai desistir Pra não dividir Bolotum tá aí, não vai desistir Agora avante a sua luta pra não dividir Competência adquirida ao longo do tempo Solidária a sua raça em todos os momentos A ideologia é unífica Temos tantas coisas para conquistar A ideologia é unífica Se temos tantas coisas para conquistar Oh, oh, oh あ não Oh, 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 oh Eh, oh, oh, oh Oh, oh, oh O negro é pela grandeza E fica a beleza com cento sentido Pelorio é meu quadro, o negro, o negro O canto singelo e divino traz simboliza dessa negra Quem sou eu, o negro? Oi, 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 oi Quem sou eu, o negro? Oi, oi, oi Raça negra aqui, oi, oi, oi Raça negra aqui Raça negra Raça negra Raça negra aqui, oi, oi, oi Oi, chorando pelo Maciel, Salvador Oi, oi, oi Deus do tesouro, movimento o mundo inteiro E a britaniza, o do que compõe a natureza Deus do tesouro, movimento o mundo inteiro E a britaniza E a britaniza O negro é pela grandeza Infinita beleza O sétimo sentido da tal legião Pelorio é meu quadro, o negro, o negro Retrato da negra raiz O canto simboliza O canto simboliza dessa negra Quem sou eu, o negro? Oi, oi, oi Quem sou eu, o negro? Oi, 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 oi Raça negra aqui, oi, oi, oi Bacia é o salvador Raça negra aqui, oi, 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 oi Vai, oi, oi Fazer o quê? E diga por quê Por quê? E o seu jardim Se transforma em riqueza E diga por quê Por quê? O seu sorriso é uma flor E o seu jazim se transforma em riqueza E o que passou, passou, viveu, passou E o que viveu, é que eu sou o louco, o Deus dos teus O pioneiro sou eu, é que eu sou o louco, o Deus dos teus O pioneiro sou eu, vamos abrir o baú Quando eu, quando eu estiver passando, eu quero ouvir É de sua fantasia Vamos brincar Quando eu estiver passando, eu quero ouvir Pegue sua fantasia e venha conosco brincar Rolando na sexta-feira Rolando na sexta-feira De carnaval Rolando na sexta-feira Rolando na sexta-feira De carnaval Com amor e devoção Vou indicar para vocês Esse é o Rolando Rolando na sexta-feira Rolando na sexta-feira Quando eu, quando eu estiver passando, eu quero ouvir Quero amor e venha conosco brincar Lê, 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 quando eu estiver passando, eu quero ouvir É de sua fantasia E venha conosco brincar Rolando na sexta-feira De carnaval Rolando na sexta-feira De carnaval Olha aí, ó Nos jardins africanos Regado por cabaças e cantos Lendas e rituais E eu lembrava dos carnavais E nos jardins Nos jardins africanos Regado por cabaças e cantos Lendas e rituais E eu lembrava dos carnavais Olha só Todo ano No dia de sexta-feira O negro balança a roseira Olha as rosas Todo ano Todo ano No dia de sexta-feira O negro balança a roseira Aê, 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 aê Eu digo venha me amar Venha me amar E eu digo venha me amar Venha me amar Pra conquistar o teu amor Nada vai me impedir Enfrentarei qualquer barreira Não vou desistir, mas o destino está traçado Não viverei na solidão, só quero te amar Pra conquistar o teu amor Enfrentarei qualquer madeira Não vou desistir, mas o destino está traçado Não viverei na solidão, só quero te amar Eu digo venha me amar Venha me amar E eu digo venha me amar Venha me amar Eu te esperava na beira do rio em você Olha, vai o sol se for amor Eu sou levado pra ela com a quenteza da paixão E vem bailar no Holodum Ó meu amor, vem me amar Eu digo venha me amar Venha me amar E eu digo venha me amar Venha me amar Pra conquistar o teu amor Enfrentarei qualquer madeira Não vou desistir, mas o destino está traçado Não viverei na solidão, só quero te amar Pra conquistar o teu amor Enfrentarei qualquer madeira Não vou desistir, mas o destino está traçado Não viverei na solidão, só quero te amar Eu digo venha me amar Venha me amar E eu digo venha me amar Venha me amar Quem sabe canta aí Olha, vai o sol se for amor Eu sou Ah, vai o sol se for amor Ah, vai o sol se for amor E vem bailar no Holodum Oh meu amor E eu digo venha me amar Venha me amar E eu digo venha me amar Venha me amar Eu, 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 eu Mas como é bom amar você Eu, 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 eu Mas como é bom amar você Eu levei o nocaute de ti, meu amor E triste, solitário, louco de paixão Como vai ficar meu coração? O tempo passa e vem a tona Meus cabelos de trança não vou esquecer Os tempos de criança que não voltam mais A vida passa lentamente E machucar meu peito, dói no coração Não me deixe não Cantação, boração! E aí, faz como é bom amar você E aí, faz como é bom amar você Sou o luto, meu bem querer Eu passo o dia inteiro pensando em você Eu vou voar no mar dessa paixão Eu passo o dia inteiro pensando em você Eu vou voar no mar dessa paixão Levanta a mocinha, balança a casa aí E aí, faz como é bom amar você Mais uma vez aí, ó Eu levei o nocaute de ti, meu amor E triste, solitário, louco de paixão O tempo passa e vem a tona Meus cabelos de trança não vou esquecer A vida passa lentamente E machucar meu peito, dói no coração Não me deixe não Cantação, boração! E aí, faz como é bom amar você E aí, faz como é bom amar você Sou o luto, meu bem querer Eu passo o dia inteiro pensando em você Quero voar no mar dessa paixão Eu passo o dia inteiro pensando em você Quero voar no mar dessa paixão E aí, faz como é bom amar você E aí, faz como é bom E aí, faz como é bom E aí, faz como é bom E descoberto Brasil na Bahia Revela a história, alguém já dizia O que Cabral não descobriu direito Agora pode ser real A reforma agrária é um desejo De todo povo ocidental Enquanto a seca lá chegava Nada vingava, ninguém resistia O sol ardente que o solo rachava O rio que secava, o povo que partia Peguei na estrada sem rumo e sem nada Mas mesmo sofrendo, o menino dizia Seu violeiro, seu sanfoneiro Salve o coração da Grécia Toque a dor, seu violeiro Salve o coração da Grécia Pois o povo Nordeste não pode acabar Mas quando aqui chegava Na cidade grande nada acontecia Não havia emprego, não havia nada O seu ideal virou fantasia Olha o Nordeste, seu cabra da peste E o Afrodô do Magá Olha o Nordeste, seu cabra da peste E o Afrodô do Será o nosso guia, seu violeiro Salve o coração da Grécia Salve o coração da Grécia Toque a dor, seu violeiro Toque a dor, seu violeiro Salve o coração da Grécia Pois o povo Nordeste não pode acabar Toque a dor, seu violeiro Salve o coração da Grécia Olha só E toca o telefone, toca, toca E a calma é essa minha aflição Big Man Sérgio Pequeno Sérgio Valentino Salve o bando de teatro Holotun E bate, meu amor É bate, 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 bate Com meu coração Você Chegava a altas horas E tomava os braços Me beijava, amor Que jogava na cama Lemava e dizia amor Que não ia me deixar Lemava e dizia amor Que não ia me deixar Não tinha palavras pra dizer Só lágrimas para derramar Se eu perder esse amor Eu não tenho palavras pra dizer Só lágrimas para derramar Se eu perder esse amor Não vou me perdoar Me toque o telefone, toca, toca E a calma é essa minha aflição Bate meu tambor e bate, 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 bate no meu coração Bate meu tambor e bate, 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 bate no meu coração Bata aí! Você Você Que não ia embora A minha mãe Me tomava nos braços Me beijava, amor Que jogava na cama Me amava e dizia amor Me amava e dizia amor Que não ia me deixar Que não ia me deixar Eu não tenho palavras pra dizer Se eu perder esse amor Eu não tenho palavras pra dizer Eu perder esse amor Foi nos bares da vida, num bar Em troca de pão Que muita gente boa Salta a voz De tocar no instrumento E aí meu povo Foi assim, assim Tanta era Pelos carros Vem comigo Para cantar Tudo tão bom Foi assim, assim Com a roupa e chachada E a alma Todo artista Lindo Se for assim Diz aí Tanto me despacitando Me canso de viver Nem de cantar Lá, 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 De tocar um instrumento Não importando se quem pagou, quis ou se você morra Tanta era buscar o caminho Olha o balanço, olha o balanço Oh, para cantar, cadê essa galera linda do ladu? É a estrada de terra da boleia de campeão Era assim com a roupa e chacha de alma Quando o atista Salta a voz aí galera, quero ouvir Para cantar, tudo tão bom Foi assim com a roupa e chacha de alma Todo atista tem dia onde o povo está Se for assim Disse aí Lindo Agora canta bem alto pra minha galera E aí? Lalaia Vamos brincar, vamos brincar sim Vamos brincar sim Vamos brincar sim É a boa sim Oh louco Oh Que estará E aí? Que coral linda é esse? Solta a voz é galé Tamo junto Que a forte presença no ego Me mostra o luto E me faz compreender cada vez mais o seu opressor Um grande fortaleza que a planta desejou Onde a paz era filtro Lágrimas Fazer batata de emoção E cantaremos Pra cantar ou não Lindo! Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí A primeira razão do meu ser Dessa versão Esse episódio é dramático Passo a passo vamos conquistar Estado lamento de morte e vida aclamar Hoje eu posso falar da burguesia E dizer o que antes não podia Apesar do conceito a nossa cor Eu sei que os direitos são iguais Por isso que eu peço mais demais Solução, liberdade, amor e paz É disso que a gente tá falando, de paz Poder é viver no meu amor A força é a verdade que te cor E o amor de verdade vai viver A realidade do medo A de óbvio é muito fura E eles querem nossos corações E cruz a perecer Tente sem água pra viver Como vão ficar Sem o pão pra se alimentar E é de cortar o coração Crianças deitadas no chão Morrem de inanição Sem forças pra se levantar Grande rei A esperança que mudará A esperança que mudará Pego da ti, óbvio da Bahia Eu digo já Oh,oh,oh,oh,oh Oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh στηνavam E eu digo já E eu digo já Eu digo já Oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh Jová,oh,oh,oh,oh,oh,oh,ohll Essas vão ficar Elas vão sobreviver E o mundo vai me entrar, os que de fome vão sofrer Não sai, pera, reluque, agaduei Vamos falar de paz, cara, com isso de uma vez Pra afirmar o pé no chão Nasceu uma nova geração de rio negro no poder E eu te grudar, eu te grudar, eu te grudar E eu te grudar, eu te grudar Na esquina do país o mundo pode ver Que tem gente abandonada e de fome vai morrer Os erros acontecem, nada se acertam É porcar de eles, são lá vinhos, são os profetas É pequeno que eu digo, ladrão no meu país Sou anda bem vestido Fala, negão, abra a boca, negão Fala, negão, abra a boca, negão Fala, negão, abra a boca, negão Eu digo tchau, eu digo tchau, eu digo tchau E eu digo tchau, eu digo tchau Eu digo tchau, eu digo tchau E aí? E aí? Sujeito de bom vem Cadê Dayão? E na Bahia, eu tô no canto Mas por que me maltrata, ei? Por que me faz sofrer assim, oi é? Por que de mim, rapaziada, curte, a me pede E aí, o meu irmão, volta diante E aí, o meu irmão, e aí, o Dayão, tamo junto E aí? Açar Negra הרla glitteru A alta é a saúde da previdência social Aça Negra Oda, oda Asta É pra que o novo dia Nova geração holodon A construir o mundo Belo de sonhos Nossa libertação É pra que o novo dia Juntos Nova geração holodon A construir o mundo Belo de sonhos Nossa libertação Dona Leu Negra caçarei O louco que passa Caça negra sim Caça O louco que passa Se é tão imovente O nascer do amor Estadionante de se ver O próprio ativo Se é tão imovente Estadionante de se ver O próprio ativo Assadeira Oh, yeah, oh, yeah Passa O louco que passa Caça negra sim Vixe Negra caçarei Desse mesmo clima Desse mesmo clima Aí, ó Minha vida não livre Aperto não escondo nada de ninguém Eu vou seguir no meu caminho Minha luta Não posso parar Palavras, pensamentos Te mandei Fizemos a mão da mão da dela E como eu canto é boa Valeu, Dela E o ala do clima da paz O louco do clima da paz passar Só vocês cantando, por quê? Eu vou cantar É isso aí, é conscientização É ideia Eu vou cantar Eu vou cantar Nós somos guerreiros e não desistimos nunca A estrada é longa É longa a estrada do terra Mas você não pode parar Vem a depressa A hora é essa É só me ver O que a gente tá vendo aqui, rapaz Peraí, rapaz É longa a estrada do terra Peraí, peraí, peraí Aí, aí, aí Polícia, ministro Matheus Matheus Segue daí, pai Consciência Vou puxar essa aí É longa a estrada do terra Você não pode parar Vem a depressa A hora é essa Basta querer pra conquistar Eu vou cantar Fazer você parar de pensar Eu vou Dar todos os males espantar Eu vou cantar Eu vou É o seguinte Se puder jogar a mão lá em cima E bater uma na outra Bate aí Em homenagem à paz Tchau A minha vida é um livro aberto Não escondo nada de ninguém Só pra você Vem, vem Lindo Eu vou seguindo o meu caminho Minha luta não posso parar E nas palavras, pensamentos de Mandela Fui me inspirar Com o meu canto ecoando pelo mundo Não vou me render O roloto O roloto clamando a paz Nossa arma é nossa voz Por quê? E aí? E aí? Eu vou Eu vou cantar Eu vou cantar Fazer você parar de pensar Eu vou cantar Olha só Estou sofrendo sem você Vem ficar comigo, vem meu bem Eu te quero, te desejo Vem me dar seu doce beijo Que me faz tão bem Vem agora, não demora Eu não sei viver sem teu amor Teu carinho é o que eu mais quero Quanto tempo te espero Vem pra cá, meu bem Vem correndo, vem Vem correndo E a saudade é tão forte Meu benzinho forte Vem ver como estou Vem correndo E essa dor que dói no peito Só você dá jeito Com o seu calor Vou botar uma toda hora O meu coração só cama Não me deixa despedir Já você é minha vida Meu benzinho não vá Vou botar uma toda hora Não me deixa despedir Já você é minha vida Meu benzinho volta Vem correndo, meu amor E a saudade é tão forte Meu benzinho, volta Vem correndo Lá tá mil Vamos juntos Essa dor que dói no peito Só você dá jeito E estou sofrendo sem você Vem ficar comigo, vem meu bem Te quero, te desejo Vem me dar seu doce beijo Que me faz tão bem Vem agora, não demora Eu não sei viver Sem seu amor Seu carinho é o que eu mais quero Vem pra cá, meu bem Vem correndo E a saudade é tão forte Meu benzinho, volta Vem ver como estou Vem correndo Essa dor que dói no peito O vento sofre e te acalou Tu me vai ressonar Vai te risando com uma brisa Agora eu quero assobiar Do lodo pra você Essa cordiga tão pequena Eu fiz pra dignitar Se a vida treina Poesia, eu quero sempre recitar É louca se viver Se a gente se combina É só rimar eu e você E cada destina Sou a tão serena Acariciado Eu estou pela flor Eu assumi Uma canção pequena Seu carinho é o que eu mais quero Vem correndo O vento sofre e te acalou Tu me vai ressonar Vai te risando com uma brisa Agora eu quero assobiar Do lodo pra você Essa cordiga tão pequena Eu fiz pra dignitar E viva a mensagem Se a vida treina Poesia, eu quero sempre recitar É pra cantar que sei É louca se viver Se a gente se combina É só rimar eu e você E cada destina Sou a tua Sarinaê Acariciado Eu estou pela flor Eu E cada destina Sou a tua Sarinaê Vamos falar de amor Vamos falar de amor Você entrou na minha vida Dizendo que eu ia ser feliz Onde andará você agora Porque meu coração não disserá Se está ouvindo reggae Na sinfonia dos teus is Rapaz do lodo Não sei Eu não sei não Eu não sei não Andei, eu não sei não Andei me guiando Nas altas Amor E tentação foi loucura Você me evitou Quero de volta aos seus braços Pois és meu amigo Oh yes Oh oh-o-o-o Você entrou na minha vida Dicendo que eu ia ser feliz Por que meu coração não disserá Se está ouvindo o que é que A sinfonia dos teus e ris A pano do tom não sei Eu não sei não Eu não sei não, não Andei me guiando nas ondas do amor E tentação foi loucura, você me evitou Quero de volta aos meus braços, você é seu amigo Joga a mãozinha pro céu, agradece a Deus, agradece aí Eu não sei não Eu não sei não, 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 não Eu não sei não, 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 não Eu não sei não, 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 Minha cor E abre alas O Holodom chegou Que coisa bela Abre alas A porta minha cor E abre alas Levanta a mãozinha Balança, balança, balança e vem Uh, uh, uh Oi, 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 oi Uh, uh, uh O Holodomaré, o Holodomaré Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Os tempos que você não canta Um reggae pra mim Oi, 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 oi Canta aí Canta pra mim Canta pra mim Tudo, 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 fica tudo Nos loucos, você e no swing do louco Tudo, 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 fica tudo Como só você e no swing do louco Levanta a balança e vem Uh, uh, uh Oi, 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 oi Uh, uh Bumbo do maré Bumbo do maré Hey! Uh, uh, uh What's up! So, quem sabe! Um, um, um Ô, eu, eu, eu Um, um O mú Feel Maré O mú Feel Maré Um, um Upy Feed Rapaz, eu vejo aproveitou Chegou sua grande Se cantou com a beleza Já viu aí, né, chegou Dois de fevereiro Levo-te oferendas E sem dona tria É, como dizia a Caim E seguindo o homem cantando Vai cantar, como é que é? Minha jangada vai sair Vou trabalhar, meu bem Me leva, meu amor Minha jangada vai sair Vou trabalhar Olha só! Sei que o mar da história é agitador E o olá do Tem forma de que E me desvendar, amor Estrela contra a bela racista E vem trazendo ideais Me leva, meu amor E viaja, meu amor Me leva, meu amor Camarote Félix Negradita Deus abençoe, meu amor E hoje é salta o mar E hoje é salta o mar Levanta, meu amor Levanta a mãozinha pra lá Se vem E viaja, meu amor Viaja, meu amor Eu levando essa onda Que eu quero ir Viaja, viaja Viaja, meu amor Eu levando essa onda Que eu quero ir Pro mar E minha jangada vai sair Vou trabalhar E minha jangada vai sair Vou trabalhar O mar, o abrigo que lá está Na beleza de ser você E aí? Delirado o seu jeito Fazer o seu tempo Eu sei o que é É de se bailar no holodô Bailar Oh, grande dia Oh, oh, oh Esse espaço imenso Lá no oceano Olhando em fundo Além do saber humano Tanto te dá bem Porque sabe esquecida E nascerá O ojo guerreiro Oh, 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 oh Vai cantar Vai, vai É sorte Olha que me leva Que me leva Eu Pra ficar tudo legal Vai lá no holodô Oh, oh Vai, vai É de se bailar no holodô Oi, oi, oi Não sou o primeiro Nem sou o último Mas leva a sério Siga a minha linha A caminhada foi sofrida E aí? E aí? O que é? E aí? E aí? É E agora nós mudamos com a espantela Estamos vivendo em uma nova era A incriminação chega de a vontade O povo precisa de quem? O povo precisa da realidade E aqui estou O que é? O que passou Salve, salve, germano, menegueu! E aí? E aí? O povo precisa de quem? O povo precisa de quem? O povo precisa de quem? Na negra Salvador, na cruz de Nalitela É um tempo sagrado, que vem da lé de óspera Essa história eu prometo te contar Com os pés descalços eu vou me mudar E agradecer ao todo poderoso de ar Na cruz de Nalitela Pelorio, na cruz de Nalitela Pelorio, na negra Salvador É terça-feira, é domingo, quando os tambores aquecem Logo que o sol vai sumido, meu coração estremece Pelorio, ô loutor, com seu rupa magistral Foi mais um pagador de promessas, ô loutor único espiritual Na cruz de Nalitela E aí? E aí? E o Pelorio, ô loutor A cruz de Nalitela Jerusalém Jerusalém, Pelorio Roma na mesma unção Nalitela, capital da salvação Todos carregam a cruz Dando a mesma canção A Nalitela, ô loutor A cruz de Nalitela Pelorio A cruz de Nalitela É um templo sagrado Que vem da Etioga E essa história eu prometo te contar Com os pés descalços Eu vou me curar E agradecer, agradecer Ao todo poderoso de Nalitela A cruz de Nalitela Como é que é que é? Pelorio A cruz de Nalitela E Pelorio Vamos protestar, vamos protestar Nesse mundo imundo que estamos Todas as privações que passamos Diga, diga, diga Como é que é? É por falta de amor E temos que pagar pra nascer Tá duro pra viver, então vou ocupar E se morrer O ô-loutor protesta O ô-loutor protesta Falta a casa, falta a mão, falta escorso E eles querem nos manter desinformados Oh meu Deus, que país desgovernado O Lutu protesta, o Lutu protesta 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 E a Lutura toma conta dos homens E o povo morrendo de fome É um atraso aqui Se liga Brasil, se liga Brasil É um atraso aqui Falta a casa, o Lutu protesta E eles querem nos manter desinformados Oh meu Deus, que país desgovernado O Lutu protesta, o Lutu protesta Lá, cabalou O Lutu protesta, o Lutu protesta O Lutu protesta A banda do Lutu protesta, o 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 Lutu Ajoelhou, ajoelhou, tem que rezar Eu vou, eu vou, eu vou, com o Aladon de Salvador Eu vou, eu vou, eu vou, com o Aladon de Salvador E a luta continua, não vamos fugir A meta do Aladon é sempre progredir Humildade com respeito e muita lealdade Fortalecendo a nossa luta contra o apatrante A união é o alicerce que não sustenta Dizem que o sucesso acaba de aumentar Colocamos nossa massa para acompanhar O grande mito Aladon que vem clamar Ajoelhou, é quem é, será? E aí, ajoelhou, tem que rezar E eu vou, eu vou, dançar lá no pelo Eu vou, eu vou, eu vou, dançar lá no pelo Vamos a ciá, vamos a ciá, vamos a ciá O mundo negro é lente, é negritude Pelo branco porque é amplitude Ele integrado o canto, toda massa Que vem para a praça se agita Salvador se mostrou Com a proleta E aí, o que é? E aí, o que é? E eu vou, e eu vou, e eu vou E eu vou, e eu vou, e eu vou E eu vou, e eu vou, e eu vou 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 E eu vou, e eu vou, e eu vou E eu vou, e eu vou, e eu vou E eu vou, e eu vou E eu vou, e eu vou, e eu vou 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 E eu vou E eu vou, e eu vou Eu vou, e eu vou E 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 eu vou E eu vou E eu vou, e eu vou E eu vou E eu vou, e eu vou E eu vou E eu vou E eu vou, e eu vou E eu vou E eu vou, e eu vou E eu vou E eu vou, e eu vou E eu vou E eu vou, e eu vou Eu vou, e eu vou E eu vou, e eu vou E eu vou, e eu vou 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 E eu vou, e eu vou E eu vou, e eu vou E eu vou E eu vou, e eu vou E eu vou E eu vou E eu vou, e eu vou E eu vou, e eu vou, e eu vou E eu vou, e eu vou, e eu vou E eu vou, e eu vou E eu vou, e eu vou, e eu vou E eu vou, e eu vou, e eu vou E eu vou, e eu vou, e eu vou, e eu vou E eu vou, e eu vou, e eu vou, e eu vou E eu vou, e eu vou, e eu vou Solta a voz, eu sou só Olha o braço O meu jeito assim, que alegre o meu bebê Eu sou só Um chão só pra mim Camarote da testinha, tamo junto E eu sou da terra E ai Eu, eu balanço Oh, minha garrafa Vai Vem me regar Olha aí, olha aí Todo santo dia Todo santo dia O campo de batalha cheira a morte O campo de batalha a morte é mais forte Ou não, ou não, ou não, ok Cheira a morte Cheira a morte Cheira a morte Solta a voz da galera, quero ouvir Vai matar a morte Vai matar a quem nunca viu Vai morrer Derrama teu sangue Ei, ei Ei, ei, ei Por favor Ai Lindo 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 Olha aí Olha aí Olha aí Preciso segurar Preciso segurar E foi Menina bacana Menina bacana Que rola prendre E aí Tô Música Tô Na volta Eu tô bem à vontade, só não tô de graça Peço coço d'água pra beber E me dá comida, vou agradecer A fome também tá em hipótesia Tanto pra você, se não dá em nada Miranças me vençam, só pelo chão Careza de amor, de compaixão Para se faz, a história se repete E pra completar o sistema de estômago Para se faz, a história se repete E pra completar o sistema de mãos Mas bola não, o mais bola não Mas bola não, o mais bola não Mas o mais bola não Peço piedade como o machão Eu peço piedade como o machão Eu tô meu pelourinho, doutor Eu tô meu pelourinho, doutor Eu tô meu pelourinho, doutor na minha casa Eu tô bem à vontade, só não tô de graça Eu peço coço d'água pra beber E me dá comida, vou agradecer A fome também tá em hipótesia Tanto pra você, se não dá em nada Miranças me vençam, só pelo chão Careza de amor, de compaixão Nada se faz, a história se repete E pra completar o sistema de estômago Nada se faz, a história se repete E pra completar o sistema de estômago Mas bola não, o mais bola não Mas o mais bola não Eu peço piedade como o bom paixão Mas o mais bola não Eu peço piedade como o bom paixão Eu tô meu pelourinho, doutor Eu tô meu pelourinho, doutor Eu tô meu pelourinho, doutor Aí ó Outra favela vai descer Outra favela vai cantar e ganhar Outra favela vai descer pra ver O olodom tocar E aí? Outra favela vai descer Como é que é? Outra favela vai descer pra ver O olodom tocar Ele me comprou, elas mandaram Nosso povo pros canaviais Casagas de cesala, mercantina Viu, eu creio, nunca fomos animais Ele me comprou, elas mandaram Nosso povo pros canaviais Casagas de cesala, mercantina Viu, eu creio, nunca fomos animais Só favela, canta aí Outra favela vai descer Outra favela vai cantar e ganhar Outra favela vai descer pra ver O olodom tocar E aí? Outra favela vai descer Outra favela vai descer pra ver É toque de amor, amor Se toque pra tocar É toque de amor, amor Pra você se ligar É toque de amor, amor Alô, borlaviana É toque de amor, amor Pra você se ligar Vamos aqui Outra favela vai descer Outra favela vai descer pra ver O olodom tocar E aí? Outra favela vai descer Fora, fora! Fora! Outra favela vai descer pra ver O saciseiro, cadê seu dinheiro? O saciseiro, cadê seu dinheiro? Saia! Eu não sou saciseiro, não vou sacisar Saia! Eu não sou saciseiro Mas o saci é bravo Se você vacilar Mas o saci é bravo Não usem drogas, hein? Se você vacilar Mas eu não fumo pedra Eu gosto é de curte reggae Com a minha gatinha Eu vou bailar no pelo Drogas não leva a nada Não é solução E saia Com seu saci pra lá Eu não sou saciseiro Saia! Eu não sou saciseiro O reggae não pode morrer O reggae não pode acabar Enquanto existia nação racha-fari Então o lema é reggae Ritmo tão envolvente Faz a mente do mal se libertar Já que o olodom é liberdade E reggae ando em toda cidade Rasta-fari, rasta-fari, rasta-fari Curtindo o reggae na praça Fri puta, bob, male da Jamaica Rasta-fari, rasta-fari, rasta-fari Rasta-fari, rasta-fari, rasta-fari Fri puta, bob, male da Jamaica E na Bahia, bandeira da Jamaica Solteiro, politano, jamaicano Reggae ando em fevereiro é carnaval E na Bahia, bandeira da Jamaica É a Chiara e derrida e o nacional Solteiro, politano, jamaicano Rasta-fari, rasta-fari, rasta-fari Curtindo o reggae na praça Rasta-fari, rasta-fari, rasta-fari Rasta-fari, rasta-fari, rasta-fari Rasta-fari, rasta-fari, rasta-fari Vai aí, ó Rasta-fari, 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 rasta-fari Sôdia Sou, Sôdia Zôdia South picturesque Como é que é? Vou ler com a sinfonia dessa multidão Bate coração Vou ler com a sinfonia dessa multidão Bate coração Sou chá 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 Pra queimar a sua pele Sente seu pronciado a me seduzir E nem preciso ser para te conquistar E canto essa música pra te encantar Pra te encantar Sou chá Sou chá Sou chá Sou chá Sou chá Sou chá Não pode sair de casa, toque de recolher Tem cruz e vielas a passagem da favela O bagulho é doido, alento, silêncio, pera Não pode sair de casa, toque de recolher E o que é que eu faço pra mudar minha Bahia? Meus irmãos a morrer E o que me resta é a força da poesia Com fé e sabedoria, sei que nós vamos vencer de apés E peça a bênção a nosso pai, foca, força, pé e vai, diabete E peça a bênção a nosso pai, foca, força, pé e vai, diabete Essa bênção a nosso pai, diabete E erra a cabeça, vai em frente, não desista Nem não luta, não conquista, tem a frente Não perca a esperança, o passado é passado O que tá blindado e nem o mal vai nos pagar, diabete Peça a bênção a nosso pai, diabete Peça a bênção a nosso pai, foca, força, pé e vai, diabete Peça a bênção a nosso pai, diabete Peça a bênção a nosso pai, dos becos e vielas a passagem da favela Sei ainda nessa de se envolver O bagulho é doido, além do silêncio impera Não pode sair de casa, toque de recolher Pecos e vielas a passagem da favela O bagulho é doido, além do silêncio impera Não pode sair de casa, e o que é que eu faço pra mudar minha Bahia Dia e noite, noite, dia, meus irmãos a morrer E o que me resta é a força da poesia Sei que nós vamos vencer, diabete Peça a bênção a nosso pai, diabete Peça a bênção a nosso pai, foca, força, pé e vai, diabete Peça a bênção a nosso pai, diabete Peça a bênção a nosso pai, diabete Peça a bênção a nosso pai, diabete Cadê os holotúnicos? Solotúnico, holotúnico, solotúnico Solotúnico Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Pelourinho Iluminado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Meu barco Legenda Adriana Zanotto Nobre guerreiro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto